9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma data para conscientizar sobre a importância dos povos originários no Brasil. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e recebo o Bruno Pitagori, estudante de Direito e uma das vozes de resistência da UFSM. Olá Bruno, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Obrigado, é um prazer para a gente estar falando aqui nesse espaço, principalmente nas mídias institucionais da Universidade, a gente é muito importante nesse espaço. Nos acompanha na técnica de áudio o colega do Núcleo de Rádios da UFSM, Matias Streck. Bruno, o dia 9 de agosto é referendado como o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Inclusive, há um movimento para que essa data seja popularizada como referência para a discussão sobre a resistência dos povos indígenas. Você pode comentar por que essa data é importante para a comunidade e por que ela representa uma alternativa ao dia 19 de abril? Eu vou começar pelo dia 19 de abril primeiro, né? Na verdade, no dia 19 de abril ele já começa, para nós, uma data errada, desde o início. Porque o 19 de abril ele foi criado em uma convenção internacional, México, e era uma convenção apenas de indigenistas. E aí os povos indígenas que foram convidados, entre aspas, para essa convenção, eles não tinham direito à fala no espaço. Então, era basicamente um evento organizado pelos caraí, os brancos, né? E protagonizado pelos brancos. E nos primeiros dias de evento, as lideranças indígenas que foram convidadas para esse evento, que sabiam da existência desse evento, não foram. Só foram participar do evento a partir do dia 19 de abril. Então, daí surge essa data, que foi abraçada por todos os países da América Latina, como dia 19 de abril. E aí, para além dessa criação já conturbada, no sentido de que, novamente, outros falando por nós, que não nós mesmos, né? Essa data, ela foi nomeada, foi dada como Dia do Índio. E para nós, povos indígenas, a palavra índio, ela é um termo muito pejorativo, né? Como já diria o Daniel Munduruku, não é sobre o politicamente correto, né? É sobre estar falando corretamente. O índio, quando o colonizador, o invasor, chegou na nossa terra, aqui nesse país, ele chamou de índio porque ele achava que ele estava nas Índias, né? Para além de desconhecer e tentar fazer um sentimento de, como é que eu posso dizer, juntar todo mundo no mesmo balaio e inferiorizar as culturas, várias que tem no território de Pindorama e entre outros territórios aqui da América do Sul, ele também junta numa data aquele sentimento de vou na escola pintar duas risquinhas na cara da criança, botar uma pena na cabeça e fazer o... porque é isso que é índio, né? Então essa data é uma data muito ruim para os povos indígenas, né? Ela generaliza as nossas culturas e ela não respeita, não reconhece a pluralidade de culturas que tem nesse... no nosso território em Pindorama, né? Que hoje é Brasil. Diferente do dia 9 de agosto, por exemplo, que foi criado pela Organização das Nações Unidas, né? É uma data internacional que já vem a partir do nome fazendo uma discussão completamente diferente, né? Ela é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E aí já demarca para nós uma coisa importante que para além de que no Brasil é o país em que ainda tem mais povos indígenas, né? Mas nós também temos povos indígenas no mundo inteiro. Não só aqui. Então, para nós essa data é muito importante exatamente por isso. Porque a gente já faz esse recorte desde já sobre isso. Agora, um projeto de lei que foi aprovado que muda o Dia do Índio para o Dia dos Povos Indígenas. Até o governo atual tinha vetado, mas voltou e foi aprovado novamente. mas é uma data que no movimento indígena é um consenso que é uma data que não representa a totalidade dos povos indígenas brasileiros, né? Bruno, nos últimos anos tem se acentuado a discussão sobre a tese do marco temporal que propõe uma mudança na política de demarcação de terras indígenas no Brasil. Segundo ela, só pode reivindicar o direito sobre uma terra o povo indígena que já estivesse ocupando o local no momento da Constituição Federal de 88. Atualmente, temos então o projeto de lei 490 que oficializa essa tese e que está aguardando no STF o julgamento para decidir se ele é constitucional ou não. O que o marco temporal representa para os povos indígenas? O marco temporal, ele representa um absoluto retrocesso para os povos indígenas brasileiros. Primeiro que, se a gente for pegar por quem está defendendo hoje o marco temporal, né? Você pega o agronegócio, os grandes fazendeiros que têm interesse total nas terras, né? Por quê? Porque para o agronegócio terra indígena é terra improdutiva é terra que não serve porque para nós nós temos um contato com a terra que para nós é mais importante que ela esteja viva do que ela esteja sendo lucrativa. Para nós ela está lucrativa e ela está viva. Nós somos parte da terra, nós somos parte da natureza. Então, não faz sentido para nós destruir o meio ambiente, destruir nossas terras. Então, veja, o marco temporal, ele surge já em uma disputa como essa, né? Então, surge essa disputa na terra indígena Raposa Serra do Sol e segue essa discussão, né? Porque era uma discussão que envolve muitos conflitos e chega até o STF. Mas o marco temporal, ele representa um retrocesso porque, veja, ninguém tem dúvida de que nós já estávamos aqui quando o invasor chegou. nem mesmo a história que conta a história do colonizador, do ponto de vista do colonizador, duvida de que nós estávamos aqui quando o colonizador invadiu a nossa terra. E agora nós temos que provar que em 88 nós estávamos na nossa terra que hoje a gente reivindica como nossa terra tradicional. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que existem dúvidas hoje de que nós já estávamos nessa terra quando o invasor chegou. Então, por mais que seja em um território específico, em um pedaço de terra específico, vamos provar lá que os choclém não estavam naquele território específico que está sendo disputado pelo agronegócio. Mas os choclém já estavam nessa terra antes mesmo de existir o colonizador invasor nessa terra. Então, independente de qual posição geográfica esses povos indígenas estivessem no território de Pindorama, no território brasileiro, esses povos já estavam aqui antes de 1500. Então, além de ser um absurdo e um ataque aos povos indígenas, é um passo a mais para a oficialização e a... Como é que eu posso dizer? É isso. É um passo a mais para a oficialização do nosso genocídio, né? Que vem sendo implantado por vários governos, mas especialmente no governo atual, cada vez mais forte. Que o governo atual se comprometeu em ser o governo não desmarcaria um centímetro de terra indígena e de fato ele fez. E aí, para além disso, já declarou que, independente da posição do STF, ele não vai respeitar o marco temporal. Então, para nós é um retrocesso muito grande para os povos indígenas do Brasil que as nossas terras não sejam respeitadas, principalmente porque nossa terra é tudo. Sem nossa terra a gente não é nada. Por mais que hoje existam indígenas em contexto urbano, mas ainda assim nossos territórios são preservados para que a gente consiga ter nossa vida. Senão, não tem como. Então, o marco temporal é um grande retrocesso e, na verdade, é uma guerra declarada aos povos tradicionais, aos povos indígenas. Bruno, ainda nessa questão da demarcação de terras indígenas, quando começou a ocorrer de fato? O que possibilitou isso? E qual o histórico desde então? Bem, eu vou tentar ser o mais breve possível, principalmente para não alongar muito nessa discussão, mas a demarcação de terras, eu vou focar mais na importância que ela tem, porque a demarcação de terras, para nós, é a segurança de que a gente pode ter aquele território protegido e seja organizado e protegido por nós. Veja, nós consideramos que cada povo indígena é uma nação. Por mais que a gente tenha hoje o conceito do Estado brasileiro de que é um Estado nação, é constituído com a Constituição, com o direito, etc, etc, todo o território indígena, toda a etnia indígena que vive em um território é uma nação, porque tem uma cultura específica, tem um modo de vida específico, tem modos tradicionais específicos, alimentação específica, tudo específico, diferente da sociedade não indígena. Então, a demarcação é importante para que a gente consiga ter nosso modo de vida garantido e que a gente não seja atacado pela sociedade não indígena. Então, a gente está ali protegido do nosso espaço, tendo a nossa forma de vida e da nossa cultura. Veja, imagina que hoje a gente tem aquela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? E aí, a comunidade internacional inteira se comove com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Por quê? Porque a Ucrânia é uma nação, é uma nação reconhecida, é um país com o povo, com a cultura e a gente ao mesmo tempo tem, está vendo aqui no Brasil, viu no mesmo período inclusive a invasão do território Yanomami em que tiveram crianças sendo assassinadas, jogadas no rio, né? Mulheres sendo estupradas, pessoas assassinadas em uma aldeia inteira queimada, né? Por garimpeiros. O povo Yanomami, o território Yanomami é uma nação. Então, você invade uma nação, destrói uma nação e nada acontece. É a mesma coisa, por exemplo, no caso do povo Guarani e Kaiowá que está acontecendo agora no Mato Grosso do Sul, né? Novamente, a gente está vendo o extermínio desse povo, esse povo já vem resistindo há muitos anos, né? E segue sem ter seu território tradicional reconhecido e demarcado. e aí é importante que se diga, né? Vários governos se passaram no último período e pouquíssimos demarcaram terras indígenas. O governo Bolsonaro não é o único, mas é o único que se posicionou publicamente contra as demarcações. então você tem vários territórios já demarcados, mas ainda são poucos à vista da quantidade de povos que tem. Então nós temos muitas retomadas espalhadas pelo país. O que é retomada? São povos que voltam para os seus territórios tradicionais que sempre viveram e que foram expulsos por violência, por assassinatos, por genocídio, tiveram que sair e fugir, porque se não iam morrer todos. Então hoje eles retomam para esses territórios e é obrigação do governo brasileiro garantir a segurança desses povos e demarcar esses territórios, porque essa terra é nossa, essa terra tem dono e o governo precisa garantir que esses povos possam ter a sua vida respeitada e suas nações respeitadas dentro do território. Bruno, você acabou tocando no ponto da minha próxima pergunta. pensando no papel do Estado nesse cenário de invasões e violência contra os povos indígenas. Para além da demarcação de terras, o que é necessário garantir em termos de direito e políticas públicas para a população originária? Eu acho que a principal tarefa do governo brasileiro hoje é respeitar a autonomia dos povos indígenas. Cada território, como eu venho falando, é um território autônomo, é um território que tem um governo, vou dizer essa palavra, mas não é bem a mesma coisa. Nós temos um cacique, nós temos as lideranças, nós temos o canselho de anciões. Então, cada território, independente da sua organização interna, que de povo para povo é diferente, mas cada território é autônomo. E o governo brasileiro precisa respeitar essa autonomia e garantir a proteção dessa autonomia. Nós temos vários territórios em que fazendeiros, o agronegócio invadem esses territórios, matam povos indígenas, desmatam a floresta, roubam esses territórios. No norte, principalmente, no Xingu, no alto Xingu, no baixo Xingu, todos esses territórios são constantemente invadidos pelo garimpo. No resto do país, no Sudeste, por exemplo, é constantemente invadido pelo agronegócio. Então, o governo brasileiro precisa garantir a segurança desses povos. Ele precisa garantir que esses territórios hoje demarcados, e aí eu estou falando dos já demarcados, mas eu também abordarei depois sobre os que não são, mas o governo brasileiro precisa garantir que esses territórios que estão demarcados sejam protegidos e que esses povos tenham condições de se manter ali com sua autonomia, com o direito e respeito ao seu território, para que eles possam ter sua vida plena dentro dos seus próprios territórios. E o governo brasileiro garanta a segurança, mas não intervenha dentro dos territórios, não busque modificar os territórios. Assim como, por exemplo, como já diria Álvaro Tucano, nós não precisamos de religiosos dentro dos nossos territórios, nos colonizando e nos dizendo que tipo de fé que nós temos que seguir. Nós não precisamos de uma fé, nós já temos ela. Nós precisamos defender a natureza, garantir que os nossos territórios sejam independentes e vivos e que a gente tenha a nossa autonomia. Esse é o principal. E o governo precisa garantir que o nosso povo consiga, por exemplo, acessar a universidade, porque hoje nós viemos até a universidade para aprender um pouco da cultura do indígena para que a gente consiga defender os nossos territórios, para que a gente consiga proteger o nosso povo. Isso, para nós, é muito importante. Então, a gente hoje já tem parentes que entram na medicina, na enfermagem, no meu caso, no direito. Tem parentes que fazem pedagogia, que fazem história, geografia, porque dentro dos nossos territórios a gente precisa ensinar os nossos mais novos e também manter a nossa cultura, que é o mais importante. Bruno, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo recebido aqui no TV Campus Entrevista. Este foi o TV Campus Entrevista sobre a resistência dos povos indígenas. Toda segunda, às nove da noite, tem episódio novo no YouTube da TV Campus. Você também pode conferir nossa versão em podcast, no seu tocador de áudio favorito ou acompanhar na programação das rádios da UFSM. Até mais! das rádios da UFSM. da UFSM. do que? do que? doami